A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência segue definindo seu calendário de reuniões e audiências públicas para discutir formas de inclusão e acesso à vida social, econômica e política. O colegiado da comissão se reuniu na manhã desta terça-feira e aprovou novos requerimentos para a realização de eventos e seminários. Entre as pautas analisadas, seis são de autoria do deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, e um do deputado Camilo Martins, do Podemos. Um dos principais temas debatidos foi a capacitação de gestores e a importância do trabalho das APAES, as associações de pais e amigos dos excepcionais. É extremamente importante isso porque de tempos em tempos a legislação muda e as pessoas têm que fazer rapidamente esses projetos, apresentar os devidos locais e ter certeza para não ficar perdendo tempo. Que algumas datas são, vamos dizer assim, fatais, terminais e às vezes se perde um grande projeto em determinado ano por uma falta de observância em alguns pontos fundamentais. Os deputados aprovaram os requerimentos que incluem um seminário sobre autismo e a inclusão social da APAE a ser realizado em Jaraguá do Sul em 26 de maio. Também no mês de junho, no dia 24, será realizado o sétimo curso de presidentes das APAES do Estado, em Florianópolis. O objetivo é que mais de 4.500 servidores sejam beneficiados. Por fim, de autoria do deputado Camilo Martins, do Podemos, para a realização do nono seminário municipal da APAE de São Joaquim, com o tema Autismo, do diagnóstico à intervenção multidisciplinar e o papel da família, com data a ser definida.